Bom, nesse vídeo eu vou falar com você uma grande diferença, o que diferencia quem enriquece financeiramente, quem não enriquece. Diferencia também quem tem uma condição física boa, às vezes esteticamente, e quem não tem. E várias outras, tem vários outros objetivos, que isso aqui que eu vou falar para você faz total diferença. Isso que eu vou comentar, você pode se identificar ou não, é algo que se você se identificar, vai por mim. É preciso ajustar, senão você não vai chegar em lugar nenhum. O que é isso que eu estou falando? Qual é essa diferença? Pensamento de curto prazo e pensamento de médio-longo prazo. Uma das grandes diferenças. Pensamento de curto prazo e pensamento de médio-longo prazo. Normalmente, vamos falar um português mais claro aqui para não ter dúvidas. Normalmente, quem é pobre tem pensamento de curto prazo. O que é o pensamento de curto prazo? É o pensamento de apagar incêndio. É o pensamento do para ontem. Eu preciso fazer alguma coisa pra ontem. Eu preciso... E é claro, cada pessoa tem as suas condições e tal. Mas, assim, isso aqui pode ser que você seja essa pessoa e já tenha vários motivos do porquê disso. Mas vai por mim. Se você continuar com esses motivos, você vai continuar na condição que está. Quem tem essa mentalidade e, consequentemente, tem essas ações, a chance de ficar a vida inteira na corrida dos ratos, como diz o Robert Kiyosaki, é grande. Porque nada é construído, nenhum resultado financeiro considerável é construído do dia pra noite. É conseguido de forma imediata. Não é conseguido. E existe uma coisa que a gente, quando você vem de uma cultura ou de uma estrutura familiar simples, você é acostumado ao quê? Trabalhei, ganhei. Trabalhei, ganhei. Trabalhei, ganhei. Não é isso? Se você quiser prosperar financeiramente, sabe o que você vai precisar fazer? Você vai trabalhar sem ganhar. Trabalhar sem ganhar. Por um tempo. Mas isso é louco. Dependendo do que você for acostumado, isso é louco. Pô, como assim? Eu fiz a coisa aqui o mês inteiro e não ganhei nada. Não faz sentido. Entendido, quem enriquece está disposto a ter esse tipo de pensamento, consequentemente, esse tipo de atitude. De fazer coisas que não vão dar retorno imediato. Por que eu falo que isso se encaixa a mesma coisa com relação à saúde, ao corpo e tal? Por que muita gente não emagrece? É porque quer fazer, né, pô, eu vou ter que fazer uma dieta, vou ter que fazer exercício, vou ter que esperar um tempo pra... Ah, não. Não, não. Eu prefiro fazer ali uma intervenção cirúrgica, né, ou eu prefiro ir num médico que vai fazer ali um procedimento ali diferente e tal. O resultado rápido. Mas qual que é o problema? O que que acontece muitas vezes com as pessoas que fazem um procedimento como esse? Falando da questão de saúde, muitas vezes volta de novo, porque a mente não mudou, né? Se você quer... Eu falo... Trato sempre aqui, né, especialmente de questões financeiras. Se você quer resultados financeiros consistentes, você precisa estar disposto a trabalhar sem ganhar por um tempo. E aí é bem importante você... Você aceitar isso. E é claro que você vai falar, pô, mas trabalhar sem ganhar? Como é que eu vou comer? Cara, você vai ter que se virar, basicamente. Você vai se virar pra fazer uma coisa pra te sustentar. Por exemplo, durante oito horas por dia, você vai fazer uma coisa que vai te sustentar. E durante três a quatro horas por dia, você vai trabalhar teoricamente de graça. Essa é a forma, né? Dificilmente você vai conseguir ficar o dia inteiro só construindo uma coisa que não vai te gerar retorno. Realmente não é simples, mas você vai precisar fazer, trabalhar e fazer alguma coisa que não te gere retorno imediato. E aí, eu sei que não é simples falar, não é simples aceitar isso. Mas, assim, olha, muitas vezes você tá... Vamos supor, né? Você trabalha e, por exemplo, oito horas por dia, você fala, ah, eu preciso de uma renda extra. Essa renda extra, e aí você vai conseguir, por exemplo, nessa renda mesmo. Ah, eu vou rodar de Uber, de aplicativo, por exemplo. Ou eu vou entregar, fazer entregas no iFood. Seja o que for, tá? Isso vai te gerar, sei lá, 500 reais a mais por mês. Você vai fazer isso só à noite, por exemplo. Só dando um exemplo, tá? Cara, esse dinheiro pode ser um dinheiro que vai travar a sua vida inteira. Porque ele é o... Eu falo que é o dinheirinho que te impede de ganhar o dinheirão. Tá? Se você quer resultados... Prosperar abundantemente mesmo, Você vai precisar estar disposto a, por exemplo, Nossa, eu ganho, por exemplo, aqui, dois mil por mês. Nossa, se eu ganhasse dois e quinhentos, ia ser bem melhor, viu? Eu poder... É melhor você se ajustar pra viver com os dois mil durante um tempo E construindo alguma coisa que vai te gerar algo maior depois. Se você quer resultados extraordinários, grava isso. Você precisa trabalhar de graça por um tempo. Você precisa investir por um tempo. Você tá disposto a fazer isso? É muito importante você analisar, né? O quão você tá disposto a isso ou não. Uma das formas de você fazer isso, por exemplo, Eu estou te convidando, né? Convidei alguns outros vídeos. E esse é o último vídeo. O último vídeo. Eu te convido a participar da reunião secreta. Amanhã, dia 18. Lá eu vou falar sobre fazer dinheiro pelo YouTube. Se você precisa de resultado rápido, não participe. Não participe. É bobeira. Você vai perder seu tempo. Não é resultado rápido, rápido assim, de uma hora pra outra. É resultado em seis meses, por exemplo, Que eu considero rápido, mas muitas pessoas não. Se você quer aprender a fazer dinheiro de verdade usando o YouTube, Eu vou te ensinar, nessa reunião secreta, como você faz isso. Mas é preciso você ter essa visão de que não é uma coisa... Eu tô precisando de dinheiro pra ontem. Não participe. Você vai se frustrar. Tá bom? Mas, se você tem realmente essa... Essa visão já de pelo menos médio prazo, Clique no link aqui e participe. Vai ser um prazer estar conversando diretamente com você lá. Beleza? É isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil pra você. Deixa um comentário aqui falando o que você achou. E dá também um like. É isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo.